Fala galera do Project Malark, estamos de volta com mais um Game of G, dessa vez é um jogo da Rata Laika, com a Somme PX, é o Lupindex, Lupindex é um jogo que está custando 18 reais e 45 centavos, e a gente vai tentar fazer o 1000G aí em mais ou menos 30 minutos. Se você for um pouquinho pior, ou um pouquinho melhor, vocês podem fazer mais rápido, é um jogo de puzzle, mas pode ficar confuso em alguns momentos, então como eu disse, vai levar de 30 minutos, ou se o Threatimen está falando de 1 a 2 horas. Então bora aí tentar fazer, a gente vai começar no level 1, vamos colocar o Start, aqui é a primeira coisa que a gente quer fazer. Então a gente, a gente anda com o robozinho, com o joystick da esquerda, se a gente apertar o B, muda o robozinho. E daí aqui tem essa área vermelha, que você não recebe sinais. Então se a gente apertar o X mais ou menos, vocês viram que ele passou por tudo, então nessa área eles não recebem sinal. Basicamente o que a gente tem que fazer aqui, é fazer com que eles passem de um lado para o outro, sem andar do outro lado. Então a gente vai andar para... Então a gente vai apertar o X para ir para a direita, e aqui no meio a gente vai apertar o X de novo, para ele parar de caminhar. Mesma coisa com o próximo, a gente vai pôr para a esquerda. Quando ele estiver aqui nessa área do meio, a gente vai apertar X. Aqui quando a gente vai andar para a próxima fase. Aqui a gente vai deixar um parado no botão, a gente vai deixar ele ali. Agora a gente vai tirar esse do botão, empurrar a caixa com A. Agora a gente vai conseguir colocar os dois caras no elevador aqui. Na terceira fase a gente vai colocar um cara... Um cara no botão, vai mudar a direção das setas. A gente vai aqui mudar para esse personagem, clicar o X. E aqui a gente vai parar com o X de novo. Agora a gente vai mexer o próximo cara, tirar ele do botão. E com esse personagem a gente vai colocar para a direita. E a gente vai sair aí da área que a gente precisava ir. Beleza, a gente tira ele do loop. A gente vai pôr ele no botão, mudar de personagem. E agora a gente vai para esse lado. A gente vai colocar ele nesse loop. Assim que ele estiver nesse loop, a gente vai tirar do botão o amarelinho. E agora os dois vão estar aqui desse lado. Então, cliquei no botão errado aí. Basicamente a gente vai pôr os dois aqui nesse elevador. Aqui a gente vai puxar essa caixa para cima. Aqui a gente está criando o elemento... Para que a gente possa passar com essa caixa. Então, a gente vai estar passando aqui com a caixa. Eu não vou narrar o restante do jogo. Que é mais fácil vocês observarem e ver o que eu estou fazendo. Do que eu tentar narrar o que eu estou fazendo. É bem difícil narrar com esses jogos de ter que pensar. Então, eu só vou voltar com vocês aí. Quando eu tiver que fazer algumas outras coisas. Vai ter algumas fases que tem... Coisas aleatórias. Então, a gente vai passar aqui para cima. Clicar o botão. Passar essa caixa para o outro lado. Com o azulzinho. Andar de personagem. Clicar no outro botão. E com o azulzinho a gente vai finalizar aqui. E com o azulzinho. E com o azulzinho. E com o azulzinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.